O que é o José de Sousa Saramago? Pois eu chamo-me José de Sousa Saramago, mais conhecido por José Saramago. Nasci numa aldeia chamada Azinhaga. Sou escritor, quer dizer, escrevo. Tenho o privilégio infinito de viver daquilo que escrevo. E não sei se há mais alguma coisa para contar. O mundo do Saramago é um reflexo muito esculpido do que tem de melhor e mais complexo na nossa sociedade e, ao mesmo tempo, de uma riqueza em termos de subjetividade que é muito inspiradora. Então, para a gente, no Museu da Língua Portuguesa, poder integrar o Centenário de Saramago, junto com a Fundação Saramago foi mesmo, enfim, um privilégio. A gente pensou toda uma programação em parceria com a Fundação. A gente teve o prazer de contar com a própria Pilar Del Rio, que é presidenta da Fundação, para discutir e pensar. E a gente trabalhou ao longo desse ano com uma agenda muito clara que era trazer que o Saramago não é um escritor difícil. São todos os livros dele que são difíceis. O Saramago tem toda essa coisa da pontuação. Muita gente resiste falar, mas ele não usa vírgula. Aí eu fico sem, com falta de ar e tudo mais. E a gente trouxe, por exemplo, os livros infantos juvenis dele para trazer, a partir de várias atividades educativas, de uma instalação e também uma mesa com a própria Pilar e com o Milton Ratum discutindo esse legado nesse contexto brasileiro muito particular que a gente viveu ao longo desse ano. Acho que tem muitos paralelos, não só em relação ao negacionismo, mas como os grupos são afetados de maneiras diferentes. Então, como as mulheres são afetadas no livro, como as mulheres são afetadas as cuidadoras, as trabalhadoras domésticas, enfim, considerado serviço essencial, e aí o papel da mulher nisso. E tem outros grupos, se a gente for pensar mesmo, os grupos que nunca puderam trabalhar de casa, e não estou falando só dos profissionais de saúde, mas na própria avaliação de precarização das relações de trabalho, os entregadores, quer dizer, muita gente que teve exposta à pandemia e ao negacionismo também dentro desse contexto político maior, mas acima de tudo sobre necropolítica, sobre essa compreensão de que alguns, tudo bem alguns morrerem em nome de outros. Então, essa política de morte, de relativizar a morte, é algo que fica muito presente, que está muito presente no livro, e foi algo muito presente durante a pandemia, nas narrativas políticas e nos discursos familiares, e aí todas as cisões também do que era a economia, do que era a vida, do que era o direito de ir e vir, e aí todo esse debate, de alguma maneira, está muito antecipado no ensaio sobre a cegueira. O foco da nossa ação, de fato, era mais algo que a gente identificou que era fundamental para o Brasil de 2022, que era um pouco esse resgate do sonho, esse resgate do horizonte, esse resgate do desejo de sonhar. Então, o conto da Ilha Desconhecida tem esse poder, e foi muito bonito, porque eu lembro até de jornalistas, que falam, eu conheço a obra do Saramago, mas eu nunca li o conto, e a gente falava, não, senta aqui, porque o conto você dá para ler ali em meia hora, quarenta minutos. E aí as pessoas acabavam em prantos, assim, do tipo, eu quero sonhar, eu quero trocar, eu quero... Então, ele tem essa mensagem, a palavra não é muito... Mas ele tem esse espírito de construção de novos horizontes e de esperança que a gente achou que era algo fundamental dentro da obra do Saramago também de trazer. Quando a gente fala assim, ah, um escritor português, ateu e comunista, você fala, nossa senhora, né? É uma obra amarga, é uma obra densa, e aí todo mundo fala, ah, pontuação. E aí quando você lê o Saramago, né? E você vê que tem uma paixão pela vida, né? As histórias de amor, a Blimunda, essas grandes personagens femininas, por exemplo, elas são esculpidas e narradas com uma grandiosidade da esperança, da redenção quase, das mazelas humanas, assim. Então a gente queria muito trazer isso na nossa ação mesmo, no Centenário. Encontramos-nos noutro sítio. Encontramos-nos noutro sítio.